O vice-presidente da República, Michel Temer, passou rapidamente por Rio Claro nesta quinta-feira para declarar apoio às candidaturas da base governista. Ele concedeu entrevista após o evento e respondeu algumas perguntas exclusivas. Olha, eu vim aqui para prestigiar a candidatura do Du e da Olga. Acho que eles fazem e fizeram um ótimo governo. E eu acompanhei muito de perto lá na área federal, até porque eu não tinha como deixar de acompanhar. Porque, na verdade, o Du e a Olga viviam no meu gabinete, ou pessoalmente ou por telefone, pleiteando recursos aqui para Rio Claro. E eu vim revelar esta parceria que nós fizemos ao longo do tempo e vamos repeti-la, reproduzi-la precisamente agora nesta nova gestão do Du. De modo que é com esse objetivo que eu vim, como presidente licenciado do PMDB Nacional, que eu vim aqui para dar mais esta palavra de apoio e mais uma palavra de apoio, um testemunho de quem acompanhou a belíssima gestão do Du e da Olga. O senhor, de alguma forma, ajudou o Du e a Olga Salomão a conseguir uma coligação com partidos da base governista? Eu acho que a nossa presença sempre ajuda, mas isso foi uma coisa exclusivamente deles. Sabe que PT e PMDB vão resolvendo as questões de acordo com as realidades locais. Então, esta grande parceria que eles fizeram aqui foi por conta deles. Eles fizeram essa parceria, acho que muito adequada, por sinal. E quais projetos municipais locais aqui de Rio Claro o governo federal está acompanhando neste momento? Olha, todos os projetos que o Du e a Olga em mim encaminham, eu acabo patrocinando. Ainda recentemente eu liguei para eles e disse que havia possibilidade lá no Prodetour, que é um projeto para a área do turismo, havia possibilidade de um projeto de 5 a 10 milhões de reais. Até pedi que fizesse o projeto, eles já me mandaram, e eu estou patrocinando esse projeto lá, naturalmente, para o futuro. E como que você avalia o papel do Ficha Limpa nas eleições deste ano? Positivamente, né? Acho que Ficha Limpa foi uma conquista da soberania popular. Você sabe que é um projeto de iniciativa popular, que entrou na Câmara dos Deputados quando eu era presidente da Câmara. E eu fiz processar esse projeto em cerca de 90 dias, foi aprovado. Acho que é uma depuração dos costumes nacionais, acho que é uma coisa útil. A Câmara dos Deputados